Música Oi Tá chegando feira né Música 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 Para São Paulo? É ruim demais, sai fora. Não presta não, economiza de um lado e se faz do outro, sai fora. Se ainda fosse lá, alguma vez não criei meu filme. Tem lugar que ficava com a caminhonera para trás, para dar assistência ao outro. Tem lugar que o da prenda que nós íamos em dois e o da prenda quebrava. O de trás quebrava aí o da prenda que ia com nós voltar para dar assistência ao que estava quebrado atrás. A caminhonera tira aí o senhor para trás? Em vez de ir, fazia pegar um exemplo. Lá na frente pegava o controle se ele estivesse lá para trás. Nós estávamos lá na prenda aí o outro quebrava para trás. Aí ele fazia o retorno para ir consertar. O cara ligava para o que nós íamos na prenda. Aí ligava que era para ligar. E para consertar e voltar para trás. Nós saímos, parece que... Saímos, parece que quinta, fevereiro que nós chegamos lá no domingo de noite. Você fala doido? Como quem era o dia a pé. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quarto dia. Sabe de que eu fui tudo. Eu fui vazar demais. São Mateus. Passou. Aí entra lá. Aqui vem te brincar do Monsanto. Oi? Brincar que sai de lá. Dez horas. Fez daí? Fiz lá do Monsanto, dez horas. Fez da manhã, né? É. Dez, onze. Onze, no dia, uma, duas, três. Quatro. É. É. É de dez horas mesmo. Pii, 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 Pii. A CIDADE NO BRASIL 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 é uma bicheira é mentira, é pesquisa é mentira, é pesquisa é uma bicheira é uma bicheira é um animal, não sei nem qualquer coisa bem pequenininho completo só que a vareja bota uma bicheira que é o corpo e a vareja bota uma varejinha inteira ai ela vai comendo, 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 vai crescendo pela varejinha quando quando a bicheira tomava na vila, no lugar todo o bicho tomou toda a cava venceu o mundão quando a varejinha ela tem tudo ai começa quando elas já foram destruindo tipo da água a volta do indivíduo comendo o mundo comendo o cava só para fazer da terra o cp o produto até que chega um tempo que vai espilar, vai se acabar vai ter tudo fluido, de de tanto corpo tirar as coisas que tem e vai acabar essa parte de baixo Se acabar ali, chego tudo, acabo assim. Acaba, por ser agressivo. E você, por pensar, já digo assim, que quando nós temos que entrar cá, tem muita diferença. Então, quantas coisas já acabam? Mas não é porque o mundo, o tempo está ruim, está ruim. Só que é nós que precisamos das coisas. E se acabou não, se quiser, foi render. Foi render, foi por mesmo. Porque esse já está erguendo. É que tem que erguendo a roupa. Não, não, não. Não se acabou, por causa de nada que se acabar, mas tem que ser desenvolvido. Para desenvolver, só porque as coisas desenvolvendo, para cada um, porque ele está bem pronto, né? Ele já está perto de se acabar. É, porque você está só nós esperamos. E a primeira, de óculos. O povo está tendo o tamanho. Rapaz, é, e o cara aí chega, o mundo está prestando mais, mas é nós que precisamos e é nós que aprendemos. A gente acaba tudo esse negócio de movimento, de papapô. Diz que... Vai, não, a coisa que faz o nosso chico. É, é. 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 É, é. É. É, 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 é. É tudo. É. Não sei, é o que você tá com o trapéu, já que a gente tá ligado, o sol tá passando. Tá passando. Só que o tempo passa, eles tiraram um negocicinho aí, que chama um... Uma gestão que você estudou mais do que eu, é uma camada. Camada de ozônio. É? É a camada de ozônio? Camada de ozônio, ele... O sol tá passando e vem tanto... Coisa que cara... Destrói a poluição, daí ele tá... O sol tá mais baixo. É, acabou com aquilo. Acabou a proteção dozônio. Acabou a proteção dozônio. A polícia planta hoje, ele nunca tem aquela vinda soltinha. É, a proteção dozônio. A proteção dozônio, quando a flor brota, ela... ela perde toda. A proteção dozônio tá acabando, quando ela fala assim. Você vem olhando... o limbozão, né? Um lado que é da sombra, a gente tem uma banda de limbozão. Um lado que é da sombra. Do outro lado... Do outro, um banho. É. Tudo. Você vai ver um animal. O animal vai ter que ficar produzindo farina, pra que o dinheiro do bicho foi criado, não foi sendo coitado. É. A gente acha que a família, o bicho é nem... nem cresce mais, não é possível. Porque ele não tem mais... os sustentos, né? É. Quer pegar banho, já tem que produzir mais, é. A gente nem quer farinar, a gente quer dar... Acabou. A gente tem carácia. O bicho. O bicho. É. que o bicho é Toronto é muito forte. Tá. Não tem вопрос, não. O bicho era isso. Tem a... desculpa. Tem também, sabe? Tá, é. O bicho é líno. Mais dóis é o suficiente a se leve do bicho, sabe? Tem que ver o bicho, sabe? Tem muito. Em metalliçada, o bicho é muito mais negativity. Lá, é assim... Estão a volta que já era na rua, entrando a bota, você sabe se não quer ver? Se não é nada, é muito bom, porque aqui está, porque se eu fosse pra vocês, eu não sei se eu não sei, é um problema que eu vou ver, porque aqui está um problema. E a gente vai ter um problema que eu vou ver. E eu vou ver, Eu vou ver, A CIDADE NO BRASIL O que é que ele está fazendo? O que é que ele está falando? O que é que ele está falando? Eles vão escorciar o que é que vai dar e só vai pra ele. Eles vão escorciar o que é que vai ter renda pra ter um outro tempo. Ele perde, ele só tem... Caiu só pra enverquecer. E se for bem, ele não teria na frente. É, não teria a gente na frente. Ele fica aí, não tem que ligar. Todo mundo vai escorrer, puxando pra assim, né? Ele vai escorrer. Ele não vai escorrer de casa, ele não vai querer. Ele tem o número dele, né? É, é. A gente vai escorrer. Não tem velho de viagem, né? Ah, é só hora. É só hora que eu volto e não leva a casa. E eu, na cidade do outro, estou ficando um barulho. Onde de sofrimento vai escorrer. Tem que ficar de grão... Prefeito, não vai escorrer, sofrer, e vai escorrer. E só um número de quatro, uma ajuda, nem a casa dívida. Não quer, não vai mais? Deve não ser Deve não ser É uma lembrança que ela está pegada Não vai, não sei só Só que os meninos anjos Que é lindo Os caras estão iguais e o que é que você pôde É muito Quer dizer, mas não é muito caralho Caralho, caralho E se o caras der Um pouquinho me agradece É muito Nenhuma coisa do céu que a gente vê É de tanto que nós que o pai é um voto É para dar um voto para E o crescente é um voto Tanto que O crescente é um voto Não vai votar isso Tem vezes que eu Estou em casa E eu vou do caminho Eu vou do caminho Eu vou fazer E eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Caralho Que doom da B1 E o que é? É uma hora que vai ser Eu vou fazer Eu vou fazer Você vai fazer Onde você não vai ficar no carro... É, vai ficar nesse nível... É que é lindo, se não, prefeito, se não escondar, só dormir, porque você chega aqui, eu vou ver que é só que o senhor pode sair. Certo, não é sério, mas não dá pra ficar mais. Não dá pra ficar mais. O que nós estamos fazendo é que eles usam um português, um português Aplica a utilizar, só para a utilização No português, está no português Aí nós vamos fazer com a aplicação O nosso principal é que a gente faz É que a gente faz para ir pra entrar vento É um português, é de usar o importante O que é que faz isso aí? Eu tava aqui todo... Mas faz isso aí que... Dá mais a pressa esse aqui Eu peço um rote muito bom, viu? O outro... Eu vou ver as carreirinhas de fogo aqui eu lembrei O cara eu arco o soco do braço Eu peço um rote muito bom Eu não sei se não é uma carreira de bonecais Você não vê? É todo lugar de céu é a carreira? É a carreira? Não é o que está aqui A madeira é a carreira Eu falei pra essa mulher Você olha uma foto assim Todo lugar de céu é a carreira Você olha assim a carreira Olha assim a carreira Olha assim a carreira Olha assim a carreira Já viu? 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 Eles fizeram as marinhas mais... Acho que era melhor que ela ficou cortada para essa. Eles fizeram, eles fizeram o chão de frango para fazer essa. Nossa, também, nos carregos. Você mete... O tipo de pau tem aqui, você mete... O tempo que você medir por aqui, mete isso aqui, e mete isso aqui, claro. Não é por tanto que você não tem, não é por tanto que você não tem. No meio, no quadrado. No meio, no quadrado. No meio, então a gente está na manhã. Depois aqui, você não pode seguir. Apenas você vai seguir por aqui, não. Isso é interessante. Eles são controlados em cadeira. E aqui, em cima. Doce, não vai fazer. É só tudo mesmo, né? Mas eu... Eu, ainda acho que ele fez isso aqui. Mas não é para que você não seja, né? Mas depois, o que você quer, eu já fiz o seu ganho. A gente vai estar aqui. É uma hora na hora na hora. Isso é só... O que é que vai acontecer? Não, não tem erro. Não, não tem erro. Não, não tem erro. Não, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro, porque essa começou com... Quatro. Tem um exemplo. Será que dá um que mora bem longa, porque a conversa é óbvio. Eu acabei de conversar até o lugar. Eu tenho que falar de vela no sul. Eu sou lento, é lá no sul. Tá aí, vai. Seu caralho é lá no sul. Você tá ele? Tá lá no sul. Tchau, tchau.